Se eu tivesse que usar uma só palavra para descrever a luz, essa palavra seria brilho. Por causa dessa luminosidade, podemos ver e ter um senso de direção. Se estivermos em um quarto escuro e nele houver luz, por menor que seja, essa luz fará a escuridão desaparecer. Ao contrário, a escuridão não tem poder sobre a luz. O calor está associado à luz. Associado à escuridão está o frio, que acredito ser bastante significativo. A luz de Cristo é o que muitas pessoas chamariam de consciência, porém é mais do que um efeito psicológico que acontece no íntimo das pessoas. Alguém pode estar andando de ônibus, ver alguém com dificuldade, sentir compaixão e ter o desejo de ajudar e servir essa pessoa. Muitos diriam, ah, isso é o que qualquer pessoa faria. Porém, é mais do que isso. É a influência de Deus que nos motiva e influencia a ser bons e a fazer o bem. Toda pessoa que nasceu desde o começo da história é influenciada pela luz de Cristo para o bem. Ao cedermos a essa influência de fazer o bem e de tornar-nos bons, a luz de Cristo cresce dentro de nós. E quando desobedecemos, a luz diminui e, por fim, enfraquece. A luz de Cristo cresce dentro de nós.